A verdadeira experiência de missão é sempre centrada em relacionamentos. Quando voltamos a nossa atenção para o momento logo após a entrada do pecado no nosso planeta, é impossível não perceber que Deus deu o primeiro passo em busca de nossos primeiros pais. O relato bíblico traz essa realidade assim. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Onde estás? Onde você está, meu filho? Deus, Ele veio ao nosso encontro. Nossos primeiros pais fugiram, mas o Criador deu o primeiro passo. E Ele continua agindo assim através da história humana. Repetidas vezes nós lemos a promessa de Deus, não tenha medo, eu estou com você. Essa é a realidade que aconteceu com Noé, Enoque, Jacó, Isaac, José, Josué e a lista, queridos, não para por aí. Mas a combinação do desejo de Deus de estar ao nosso lado aconteceu uma noite, quando praticamente ninguém estava esperando. Ele nasceu em uma manjedoura. Ele cresceu em uma pequena cidade sem importância alguma. Cresceu como um carpinteiro humilde e simples. Tudo para que Ele pudesse estar com as Suas criaturas. Jesus recebeu um nome especial nas Escrituras, o nome Emmanuel. Você sabe o que significa? Deus conosco. João descreve esse momento assim. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é um dos temas principais que nós encontramos aqui nas Escrituras. E um dos temas principais da missão de Deus de resgatar o nosso planeta. O constante desejo que Ele tem, que nós deveríamos, em cada aspecto da nossa vida, ser o local para que Ele pudesse habitar. Você e a sua vida deveriam ser, em cada momento, um local para que Deus possa habitar. Anos depois, antes de deixar esse mundo, Jesus deixou um mandato aos seus servidores. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos, Ele disse. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu, Ele diz, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Você percebe? Percebeu bem a última sentença? A mesma realidade. Cristo promete estar conosco. Então Ele envia o Seu Espírito para que nós pudéssemos ser o templo do Espírito Santo. E essa é a razão pela qual Deus criou a humanidade. Ele somente desejava, e ainda deseja, a cada momento, estar com você e comigo. E é por essa razão que no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, nós encontramos que o cumprimento da existência humana é descrito com estas palavras. Isso é o que vai acontecer. Pense nisso como algo que em breve será uma realidade para você e para mim. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. É nisso que se centra a história humana. Esse é o centro da missão de Deus. O seu desejo constante de estar por toda a eternidade com as suas criaturas. Não como um ser distante ou estoico, mas como um Deus de amor e sempre presente. Mas o que devemos fazer até esse dia chegar? Cumprir a missão. Fazer discípulos que possam se agregar à comunidade de Deus nessa terra. O seu povo, a sua igreja, o seu remanescente. Aqueles que proclamam o Evangelho eterno de acordo com a instrução dada por Deus aqui em sua palavra. Esse é o plano de Deus para os seus seguidores e hoje Ele concede essa oportunidade sem igual a cada um de nós. Podemos ser instrumentos de poder utilizados por Cristo para que o seu amor seja manifesto a todas as pessoas. Deus deseja ardentemente estar ao seu lado. Ele também espera que você compartilhe essa mesma verdade com outras pessoas. Então, você está disposto a se unir a Ele? Deus prometeu. Deus prometeu.